Aí, é por isso que eu falo e repito A J de bagulho, olha a irmã da putaria Olha a pergunção Vou te mostrar o neném, por carinha de malvadão Ele te pega, se não atenta, teu focado já arrebenta Ele te pega, se não atenta Ela fala que quer que eu sou criminoso Ela quer da zona sua, seu criado foda Ela fala que minha mamãe não me engana E vagabundo não se apaixona Mas se for o lance ao bicho, pode fuder comigo O povo fuder contigo, visão que perigo Ela gosta de bandido, né? O bicho é envolvido Que patricinha tudo, aqui entra no carro O bicho agora vamos dar o dinheiro Leve ela nos altos, pela mil e o totigo Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte deles Que permaneça essa habilidade na comunidade Por essa lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu bicho dos cria que não estamos aqui E se um dia eu te ver Bota a tinta pra descer E bota a tinta pra descer E bota a tinta pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a tinta pra descer E bota a tinta pra descer Que saudade de você Que saudade de você Bota a tinta pra descer E que a jota Sarra que a louco fosse o rapatulha E que a jota sarra que a louco fosse o rapatulha É vucê, 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 Com caráxida é puxada, tá bom pow pow, com caráxida é mochuda Maluga foi bem gostar sim Ela não tá na mim, tá, não tá na mim Votendo atuажada Maluga foi sensacional Ela tá bom golegal, tá bom golegal Votendo atuja Maluga foi bem gostar sim Ela não tá na mim, tá, não tá na mim Votendo atuja Maluga foi sensacional Ela tá bal golegal, tá bom golegal Tô vendo rabas descer Tô vendo o rabá subir, sabe igual dessa bebê Pode pai, eu nunca vi Eu tô te olhando, vai malvada Jaguará, 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 jaguará Eu tô te olhando, vai malvada Jaguará, jaguará, jaguará Tô vendo o rabá descer Tô vendo o rabá subir, sabe igual dessa bebê Pode pai, eu nunca vi Tô vendo o rabá descer Tô vendo o rabá subir, sabe igual dessa bebê Pode pai, eu nunca vi Pede o força aqui na treta, até o moleque faixa preta Vai chucando, vai chucando Ela quer sentar por cria Porque não é mais senta forte Ela quer sentar por cria Porque não é mais senta forte Porque não é mais senta forte Tá querendo faixa preta Só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock D, D, A, J O maceteiro do tambor É tudo bem, como tá Eu só já tá querendo te botar Vou sentar Tu vai ser Tu vai ser Ey, tudo bem, como tá Eu só já tá querendo te botar Vou sentar trousers Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vai te mostrar com o Enem, com carinha de malvedão Ele te pega, te matenta, te focado e já arrebenta Ele te pega, te matenta Calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é braba Ela fala que quer que eu sou criminoso Ela vem da zona sul, eu sou criado foda Ela fala que minha mamãe não me engana E o vagabondonado não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo O povo fuder contigo, Deus não tem perigo Ela gosta de bandido, né, o bitch é convido Que patricinha, tu dá que entrar no carro Bicho, agora vamos dar o dinheiro Leve ela nos altos, pela Rio Rio Tudio Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte deles Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Essa lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bate no meu pinto Dos cria que não estamos aqui Aqui E se um dia eu te ver Bota a janta pra zumbi, bota a janta pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a janta pra zumbi, bota a janta pra descer Que saudade de você Que saudade de você Fuziu pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Troquei meu playstation por um Fuziu na pantole DJ AJ, sarra aquela com 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 fuziu na pantole Uma alugá foi bem gostosinho, ela monta nada em mim Muita, não tá dando em mim Voltei na chuta, maluca Foi sensacional, ela que a pogo legal Que a pogo legal Muita chuta, maluca Foi bem gostosinho, ela mudada em mim Muita, não tá dando em mim Voltei na chuta, maluca Foi sensacional, ela que a pogo legal Que a pogo legal Tô vendo o rabo descer Tô vendo o rabo subir Raba igual dessa bebê, pode ir pra eu nunca ver Eu tô te olhando Vai malvando Eu tô te olhando Vai malvando Tô vendo o rabo descer Tô vendo o rabo subir Raba igual dessa bebê, pode ir pra eu nunca ver Tô vendo o rabo descer Tô vendo o rabo subir Raba igual dessa bebê, pode ir pra eu nunca ver Pete o força aqui na treta Tem um moleque que faz a preta Vai chucão, nós chucão Toca, toca, ela é mais chucão Vai chucão, nós chucão Toca, toca, ela é mais chucão Toca, toca, ela é mais chucão Toca, toca, ela é mais chucão Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock E, J, A, J É maceteiro de tambor